Aquela paradinha para deixar o filho na porta da escola e rapidinho a rua fica congestionada. Disciplinar o movimento em frente aos colégios não é tarefa fácil. Todo mundo chegando ao mesmo tempo e a fila de carros vai aumentando. A ação tem finalidade de reforçar a segurança nesse período de retorno às aulas. Durante a operação, os agentes do Detran estão conscientizando pedestres e motoristas quanto a travessia correta na faixa de pedestre, a necessidade do uso do cinto de segurança e os riscos ocasionados pelo estacionamento em local proibido. Essa ação de retomada à volta às aulas é permanente. Aqui nós já temos relatórios detalhados como é que se comporta o entorno dessas escolas. E nós temos uma programação diária para fazer essa correção com os pais, com a escola, com um profissional adequado que ele tem ali na recepção do pai, instruído. Inclusive o Detran pode fazer essa instrução para ele, para que a gente tenha um fluxo adequado desses veículos. Essa ação é um esforço coletivo para que a única alternativa para disciplinar o trânsito no entorno das escolas não seja a multa. Com panfletos e abordagens, os agentes do Detran tentam diminuir o risco de acidentes. A área de muito movimento exige atenção redobrada. As crianças ficam mais seguras com todo esse aprendizado de andar na faixa de pedestre, atravessar no momento certo, os pais colaborarem com o espaço de parar no momento certo. Acho muito importante. As ações vão continuar nas escolas da capital e interior do estado. É preciso que cada um colabore com a segurança de todos, sem que haja puxão de orelha e lição de quem sabe muito bem quando o comportamento está correto. Ó, porque quando o final estiver fechado, todos os caras têm que parar. Quando estiver aberto, os caras têm que ir. Isso, e quando você for passar, tem que passar onde? Naquela faixazinha, é isso? É. Como é que é o nome daquela faixa? Faixa... De? 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 Obrigado.